Ninguém gosta de DR, então na ficção é melhor que ela seja muito interessante. E o blá 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 da Starlight e o Hewie foi a única parte desse episódio 5 que eu não curti. Felizmente tivemos o oposto de uma DR com o Butcher e a Maeve mandando bala ali depois na cachaça. É um casal improvável que eu chipo pelo paradoxo que gera na cabeça do Butcher, evidentemente. Outro cara que entende de DR é o Paul Reiser, famoso pela sitcom Mad About You. Hoje muita gente nova conhece ele pelo Stranger Things. Aqui interpreta a lenda, uma caricatura dos grandes produtores de Hollywood, só que com as celebridades super heróicas. Achei ele bem engraçado, o ponto alto do episódio. No mais, estou curioso para saber se veremos o Soldier Boy realmente encarando o Homelander até porque eu ainda não consegui mensurar o nível de poder dele ou o tipo de poder dele porque ele fez alguma coisa com a Kimiko ali.